Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Home Studio Livre de TV. Olha só, se você não é inscrito aqui no nosso canal, eu te convido a se inscrever, tudo bem? Seguinte, eu sou o Gui Lima, sou produtor musical multi-instrumentista, tá certo? Sou proprietário aqui do Home Studio Livre Pro Audio. Pessoal, é o seguinte, vamos aqui então, nós fizemos quatro, né, depois cinco, depois seis, agora nós vamos para o nosso sétimo episódio, falando aqui então sobre o Pro Tools, ou seja, na semana do Pro Tools, entrando nessa segunda semana aqui do Pro Tools, falando especificamente da versão artiste, tá certo? Bom, no vídeo passado, você pode dar uma assistida, vou deixar aí no card, tá certo? No vídeo passado eu falei sobre a questão de instrumentos virtuais, tá certo? Estamos ali falando de canais de áudio, de canais de mídia, se tratando desse assunto de canais. Falei ali então, como se faz para adicionar um instrumento, ou então trabalhar com um instrumento virtual no modo de canais mídia, tá certo? O que nós vamos ver nesse vídeo de hoje? Nesse vídeo de hoje nós vamos ver a questão dos canais de áudio, tá certo? Então, como que nós podemos explorar a questão dos canais de áudio, tá? Porque depois que nós terminarmos toda essa parte de falar dos canais de mídia, canais de áudio, tudo isso daí, o que vai acontecer? Nós então falaremos da questão do fluxo de sinal, né? Por quê? Porque aí nós vamos ter instrumentos virtuais, instrumentos virtuais sendo tocados a partir de canais mídia, tá bom? E tracks de áudio estéreo e tracks mono também. Então é interessante nós vermos primeiro que tipo de tracks nós conseguimos trabalhar dentro dessa versão do ProTour Artist, tá certo? Então depois nós entramos mais a fundo nessa parte de fluxo de sinal, como que o sinal flui dentro da DAO, tá certo? Então vai o seguinte, sem mais, bora lá pro computador que eu quero passar tudo isso aí pra vocês, beleza? Bora lá então. Bom, vamos lá, né? Seguinte, pessoal, eu quando tô mixando uma música, eu acabo trabalhando sempre da seguinte forma, como eu trabalho muito com single, né? Ou seja, uma single, uma única track, então eu já trabalho com essa track pensando no quê? Pensando já na masterização. Então, geralmente quando eu vou iniciar um projeto, eu já adiciono um canal, um master fader, né? Que é exatamente pra esse processo, já pra colocar um limiter, alguma coisa ali, pra já estar segurando esse áudio aí, mesmo às vezes quando eu tô fazendo a gravação, tá? A captação. Mas na captação é raramente, mas geralmente quando eu já começo a mixagem, eu já penduro um plugin no canal master, exatamente porque eu vou acabar masterizando já no mesmo projeto de mixagem, tá certo? Então, o que eu faço, né? Eu coloco sempre um canal master já de início, que é o que nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos vir em track, tá certo? New track. Vamos escolher aqui, ó, um tipo de track estéreo, e vamos escolher aqui o tipo de track master fader, tá certo? Vamos nomear aqui, ó, de master, pra gente identificar, e vou clicar aqui, ó, em create, tá bom? Pronto, tá aqui o meu canal master, tá certo? Bom, ele tá prontinho aqui. Agora, vamos pensar então no que que eu vou, que nós vamos utilizar de exemplo aqui, pra mostrar pra vocês a questão dos canais de áudio, tanto mono, como estéreo, e também os nossos canais auxiliares, tá? Que é o que nós vamos ver aqui. Então, eu posso vir aqui, ó, em track, vamos adicionar primeiro os nossos canais mono, pra fazer por etapas, pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Então, por exemplo, eu vou precisar de um canal mono, né? Pra ligar na entrada 1, que é um canal de áudio, tá certo? E eu vou nomear ele aqui como lead vocal, que é um vocal principal, tá certo? Então, eu vou precisar de um canal desse. Eu vou, vamos supor que eu vá precisar também, ó, de um canal mono também, canal de áudio, tá certo? E onde eu vou gravar um violão na entrada 1, e um violão na entrada 2, tá? Que é minha interface, tem duas entradas. Então, eu vou gravar o violão L, tá certo? E vou criar mais um aqui, ó, que eu vou gravar, ó, da mesma forma, só que na entrada 2, o violão R, tá certo? Então, basicamente, isso aqui é o que eu vou ter de tracks aqui mono. Eu posso clicar aqui em Create, tá certo? Pronto, ele clicou aqui pra mim, eu posso clicar aqui no meu master aqui, arrastar o meu master pra baixo, eu posso agora pensar o seguinte, poxa Gui, ah, eu vou gravar então um teclado, que eu vou pegar o timbre de um teclado que eu tenho aqui, que eu gostei, e vou ligar ele estéreo na entrada 1 e na entrada 2 da minha interface, pra ser gravado no projeto também, tá certo? Então, eu vou criar um canal estéreo aqui, tá? Vou clicar em Track, em New Track, vou selecionar estéreo aqui, um canal de áudio do mesmo jeito, ó. Vou nomear como aqui, ó, como teclado ST, que é o teclado estéreo, tá certo? Tudo certinho, vou criar aqui. Então, prontinho, tá tudo prontinho pra mim, o que eu quero, o que eu posso fazer, o que dá pra mim fazer aqui, né? Eu vou, por exemplo, no meu canal master aqui, eu vou dar dois cliques nessa região, ó, vou escolher o meu canal master pra ficar desta cor, tá bom, ó? O meu teclado aqui, ó, eu vou querer que esse teclado fique nessa cor vermelha, o violão, aqui, ó, eu vou querer que eles fiquem com essa cor de primeiro azul aqui, tá certo? Pra mim entender que são os dois violões aqui, e o Lead Vocal, eu vou escolher uma cor, sei lá, uma cor verde aqui, tá certo? Então, tá tudo certo dessa forma. Bom, então tá feito aqui, né? Então, o que nós podemos fazer aqui? Podemos fazer um teste, né, nisso tudo aqui. Lembrando que, se eu vou utilizar click, por exemplo, e o click não aparece aqui, eu posso vir aqui em track também, aqui embaixo, ó, create click track, ele cria uma trilha de track pra mim. Se eu soltar, ó, o click já tá soando, já passando pelo meu canal master, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos no nosso Lead Vocal, no canal mono aqui, ó, vamos gravar alguma coisa, eu vou clicar aqui, tá certo? Vou clicar aqui, e vou fazer o seguinte, né, vamos, então, gravar isso aqui, né, ó, eu posso tá monitorando o que ele vai tá gravando por aqui também, tá certo? Ó, aqui, eu controlo a minha mandada do que eu tô, do que eu tô ouvindo aqui, do que vai gravar aqui pra mim, vamos clicar aqui, armar a track aqui, tá certo? E vamos colocar, então, pra gravar, vamos lá, ó, homestudiolivre.com.br, homestudiolivre.com.br, pronto, gravei a track de voz aqui, tá, gravei a minha track de voz aqui, eu posso fazer o seguinte, né, arrastei ela um pouco mais pra cá, vamos, então, ouvir o que tem aqui, né, o que tá gravado aqui, vamos, ah, desligar o nosso clique aqui, dar um mute no clique, o clique, se eu quiser, eu posso deixar ele em primeiro plano ali, se ficou muito baixo aqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso aumentar um pouco mais, ó, tá vendo, ó, meu canal master, eu vou deixar ele em 0db, homestudiolivre.com.br, homestudiolivre.com.br, vou fazer o seguinte, né, poxa, nesse lead vocal, de repente, eu quero colocar um plugin já aqui, um plugin, por exemplo, de gate, tá, então, eu vou colocar um plugin de gate aqui, ó, livre.com.br, homestudiolivre.com.br, então, tudo certo, eu coloquei aqui, então, o plugin de gate, dei uma limpada, agora, o que eu quero fazer? Puxa, eu quero adicionar uma compressão paralela, tá, ou seja, uma compressão a esse vocal, poderia ser uma compressão ou um reverb, mas não quero colocar direto no canal, eu quero colocar via canal auxiliar, então, o que que eu vou fazer? Então, vamos criar um canal pra isso, tá, na verdade, vamos criar dois canais, então, vamos clicar aqui em track, new track aqui, então, eu vou criar esses canais estéreo, tá certo, então, eles vão chamar, eles vão aqui, auxiliar input, tá certo, auxiliar input, nomeei esse como comp, vou criar mais um, tirar um aqui, criar mais um, vou nomear esse aqui como reverb, tá certo, e auxiliar input aqui também, tá certo, então, eu criei, vou colocar os dois estéreo aqui, então, tá tudo certinho aqui, né, vou nomear de novo, né, reverb, bom, vou clicar em create, aí é o seguinte, né, então, ele criou, ele fez aqui os dois canais pra mim, poderia até mudar a cor, se eu quisesse aqui, a cor deles aqui, ó, vou colocar essa cor aqui, tá, pros dois canais aqui, bom, seguinte, né, o que que eu preciso fazer, eu preciso fazer uma mandada, ou seja, eu preciso mandar uma cópia do áudio dessa voz, exatamente pro canal de compressão, tá certo, só que pra esse canal de compressão receber, pra ele receber o que tá vindo da voz, eu preciso dizer pra ele por onde ele vai receber, então, esse canal de compressão, eu quero que ele receba aqui, ó, no input, pelo buzz, por exemplo, aqui, ó, 910, tá certo, ele vai receber pelo buzz 910, o de reverb, ele vai receber aqui pelo buzz 910, né, 1112, tá certo, dessa forma, agora é o seguinte, né, então, eu vou vir no canal de lead vocal aqui, vou pedir pra ele mandar, eu vou fazer uma mandada aqui pro canal de compressão, pelo buzz 910, tá, pelos sendes aqui, são meus sendes aqui, tá certo, vou clicar aqui, buzz 910, então, vamos lá, vocês podem ver que o volume do buzz aqui da mandada tá baixo, vamos colocar pra tocar, homestudiolivre.com.br, homestudiolivre.com.br, conforme eu aumentei aqui, foi aumentando aqui no canal da compressão, no canal da compressão, eu posso vir aqui, ó, e colocar, por exemplo, já um compressor aqui, ó, esse compressor, por exemplo, da FoxWrite, tá, vem nativo aqui, como nativo aqui dentro dessa versão do ProTools, tá, pessoal, homestudiolivre.com.br, homestudiolivre.com.br, aquilo que eu falei pra vocês, no meu canal master aqui, ó, eu gosto de já pendurar alguma coisa, né, algum plugin, então, vou pegar um plugin, exatamente, de limiter, e colocar aqui, ó, então, esse plugin de limiter pra colocar aqui, vamos lá, homestudiolivre.com.br, homestudiolivre.com.br, tá certo, vamos, colocamos esses aqui, né, agora vamos pegar o seguinte, poxa, colocamos esses plugins, o que nós queremos fazer mais aqui? Nós queremos fazer mais algumas coisas aqui, por exemplo, então, vamos lá pegar o nosso canal de reverb, vamos escolher primeiramente um reverb aqui, tá, vou escolher um reverb aqui, vamos pegar, por exemplo, aqui, um reverb muito bacana dessa empresa aqui, esse reverb aqui, então, vou pegar esse reverb aqui, tá certo, e vou fazer uma mandada do canal de voz, então, né, do canal de voz, pro reverb lá, tá, então, eu tenho mais um slot de bus pra fazer aqui, eu vou mandar pelo bus, que é o 1112, homestudiolivre.com.br, homestudiolivre.com.br 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 Então, é dessa forma que nós fazemos a mandada, então, nesses canais de mandadas aqui, eu poderia, por exemplo, colocar aqui, né, eu coloquei um reverb, mas poderia ser, de repente, um delay, poderia ser qualquer tipo de plugin que vocês fossem utilizar, e na própria voz, eu tenho a possibilidade de colocar muito mais coisas aqui, ó, vamos pegar um plugin aqui na voz, que, por exemplo, seja um plugin de emulação de console, né, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, aqui, um SSL, e tal, homestudiolivre.com.br 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 Trabalhei dessa forma aqui, então, vocês viram que é possível fazer isso aqui também, vamos supor que no meu canal master, eu quisesse colocar mais alguma coisa aqui, né, então eu vou colocar esse limiter aqui pra, mas puxei, segurei, e arrastei pra baixo, vou colocar um plugin de masterização aqui, um equalizador, né, homestudiolivre.com.br 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 Então, basicamente, o que nós podemos ver aqui, né, gente, como eu não tenho aqui, por exemplo, um teclado, não tenho um teclado pra ligar em estéreo aqui, mas é o seguinte, né, um teclado estéreo aqui, ó, que nós vamos perceber aqui, ó, a entrada aqui, ó, é input 1 e 2, tá certo? Se eu fosse gravar o meu violão aqui, ó, no violão R, input 1, no L, input 1, no R, né, input 2. Assim, eu estaria gravando os dois ao mesmo tempo, era só armar as tracks e sair gravando, tá certo? Então, basicamente, essas formas aqui que trabalham os canais de áudio aqui dentro do Pro Tools. Claro, depois nós vamos ver, então, depois nós aprendemos, então, sobre os instrumentos virtuais, tá certo? As tracks de instrumento, depois nós vamos aprender, então, muito mais coisas sobre essa questão do quê? Desses outros tipos de tracks que tem aqui, né, que, na verdade, é o Basic Folder, né, e... que sobrou aqui pra gente dar uma olhada e o Routing Folder também. Tá certo, pessoal? Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado aqui, vamos cancelar aqui, e, claro, tem muito mais coisas, muito mais possibilidades que a gente pode trabalhar aqui dentro, por exemplo, vocês estão vendo os Sands aqui, e vocês podem perguntar, Gui, como que eu vejo esses Sands aqui, tá? Como que ele aparece aqui pra mim, tá? Se vocês clicarem aqui, ó, eu posso selecionar o que que eu quero ver na minha window, na minha janela. Os Sands aqui, nós estamos vendo de A a E, tá certo? Mas tem mais Sands ainda que eu posso colocar, então tem um, dois, três, quatro, cinco. Então, se tiver tendo mais cinco, se eu colocar aqui, ó, a quantidade de Sands, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Sands, tá? É bastante Sands pra fazer, que a gente pode fazer. Inserts também, a mesma coisa, tá bom? E é isso daí, espero que vocês tenham gostado, e aguardem então, os próximos vídeos, que a gente vai falar muito mais de, algumas questões aqui, de roteamento aqui dentro. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Vocês gostaram do conteúdo? O que vocês acharam do conteúdo? Muito legal, muito bacana o conteúdo. Então é o seguinte, quer acompanhar os outros conteúdos? Seguinte, na playlist, tá? Vou deixar a playlist aí, no card pra vocês, na playlist Semana do Pro Tools, você vai encontrar todos os nossos vídeos, onde eu falo exatamente sobre, essa questão da Semana do Pro Tools, falando sobre Pro Tools, tá? E lembrando, quer fazer, aquilo que eu tô sempre repetindo aqui, quer fazer uma assinatura desse Pro Tools, o link primeiro, que tá na descrição do vídeo, você consegue essa assinatura com desconto, tá certo? Você pega com desconto, por quê? Porque é uma assinatura de um ano, e um ano já é o suficiente, pra você falar, pra você fazer o seguinte, Poxa Gui, gostei e não gostei de trabalhar com o software, tá? E aquilo que eu tô sempre falando pra vocês, a nível de mercado, pessoal, é muito importante vocês conhecerem sobre o Pro Tools, tá certo? Então, outra coisa também, pra não perderem os próximos vídeos, que vão sair dessa série aqui, eu peço pra vocês o seguinte, se inscreva no canal, e ative a notificação, porque sempre eu vou soltar os vídeos pra vocês, tá? E os vídeos estão saindo todo dia, às nove horas da manhã, então sempre na hora, nove horas da manhã, tem um vídeo aqui específico, sobre essa semana do Pro Tools. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, até o próximo vídeo, pessoal.